Nesse vídeo vocês vão descobrir as coisas mais bizarras das garotas Oi todo mundo, mais um vídeo do SOS Everyday Dessa vez eu trouxe coisas bizarras, esquisitas, estranhas Que toda garota já fez na vida Eu inclusive já fiz E se tu não fez, vai fazer Já tô jogando aí no ar Aproveita e já me segue nas redes sociais Eu sou SOSDeb em tudo Principalmente lá no Instagram Então vai lá no Insta Dá uma curtidão na minha última foto E aproveita e me deixa um comentário por lá que eu vou curtir Então vamos ver o vídeo Esqueci que eu já peguei tudo Só pedaixada aqui Ai, não tem achado aqui do lado Ah, não tem achado aqui do lado Ah, não tem achado aqui do lado Ai meu Deus do céu Ai, que nenê, dá beijinho Ai, me dá beijinho Ai, eu quero beijo Eu quero beijo desse nenê Ai, que gostoso Ai, como isso gostoso Ai, que gostosa Então quer? Não me beijo? Ai, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo Dá um beijo Beijo, beijo, beijo Ai, que delícia Que gostosa Ai, que delícia Amiga, me ajuda Eu não acho meu óculos, amiga Ai, tu perdeu de novo Ai, amiga, eu não sei, eu tenho que sair Então sou na rua, descebe Não, amiga Ai, amiga, eu não acho meu óculos Vai, esse aqui Não, amiga, não tenho esse, amiga Eu quero meu redondinho, que eu adoro Eu não sei Onde é que ele estava? Na tua cabeça Tá indo lá, tá, amiga? Ai, tá falando aqui Ai, eu acredito que eu fiz xixi Ai, meu Deus Não tem corpo ingênico E agora Ai Mas, gente, mas essa testa Tá muito grande Queria, tipo, nem um pouco, né Não tem que te reparar também na minha testa Nossa, fato dele Quanto a testa de testa Nossa A pele tá meio oleosa, né Gente, quanta espinha nesse nariz Cravo Esses poros abertos Meu Deus Nossa Fizou um lift na cara Tá mais bonita Essa papada também Dá uma diminuída, né Nossa Tanta coisa pra fazer Essa cara Esse brancê Podia dar uma puxada Mas Nossa Para de me olhar Meu Deus Amor Oi Vamos indo Não é pra levar a bolsa Senão é muita coisa Ai Onde é que eu vou botar minhas coisas? Eu tenho um batom Tá, que eu tô indo Deixa a bolsa Isso que eu vou levar Deixa assim Isso que às vezes tem peito, né Ninguém vai ver O cartão E o meu batom pra retocar Ninguém vai ganhar Tô indo Amor Oi Quando tiver pronta Tu me avisa, tá? Tá Tá, já tô quase pronta Tá bom então Só falta o sapato Que eu só tenho que encontrar O perfeito Só o que eu preciso Não, mas eu vou achar Eu vou encontrar Ai, eu acho que ele tá aqui Ai Mô, não vou mais Por que, amor? Eu não tenho mais sapato Ai, tá cheiroso o cabelo O problema é a raiz Meu Deus Tá muito liosa Ai, que preguiça de louco O cabelo Já sei Ah, só a franjinha, né? Ai, eu lavo bem aqui a raiz Seca e tá perfeito Agora é só secar E pronto Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça do joinha aqui embaixo Que é muito importante Se tu assistiu o vídeo até aqui Aproveita e já se inscreve Se tu não for inscrito ainda Porque se tu viu o vídeo até aqui É porque tu gostou E se tu gostou Se inscreve Espero que tenham gostado Se cuidem E até amanhã Tchau Mua